Fala tio Chico, boa noite. E aí Diegão? Deixa eu te falar, eu assisti um corte no Instagram esses dias de um piloto dando aula pra um grupo de motociclistas da polícia, aí ele tava falando em relação a utilizar o freio na curva, que não é errado entrar na curva freando. Sim. Hoje eu sinto que já é bem natural, uso bem menos. Eu já consigo traçar a curva e quando eu preciso usar o freio pra corrigir alguma curva, por exemplo, tem uma curva aqui do retorno, perto da minha casa, que ela começa bem aberta, depois ela fecha. Então, às vezes, quando eu venho numa velocidade um pouco mais alta, eu freio um pouco a moto, mesmo ela na curva, eu doso um pouco o freio da frente e faço a curva normalmente. Aí eu queria perguntar pra você o que você acha, se é errado ou se é certo utilizar o freio, porque eu fico pensando assim, hoje eu utilizo muito pouco freio na curva, mas eu consigo dosar o freio quando eu preciso. Não seria melhor o cara saber usar o freio na curva e saber como que a moto vai responder na hora que ele for precisar sair de alguma situação? Porque se ele for deixar pra aprender na hora, eu acredito que aí seja mais perigoso, né? Valeu, tio Chico. Obrigado aí. Abraço. Diego, um beijo. Eu não me meto em técnicas de performance, tá? Não sei se a pessoa que você assistiu o corte, ele estava ensinando. Primeiro que esses cortes, quando se ensina performance, eu fico muito reticente. Então, assim, e aí eu vou ser muito cauteloso pra não desmerecer o trabalho do colega. E aí eu não sei se você tá falando de uma... de aplicação de técnica de performance. De direção defensiva, com certeza não é, tá? Porque direção defensiva, você não frear na curva, tá? Você tem que frear antes, prevenir, né? Você vai fazer a previsão, você vai olhar a curva, você vai frear antes e vai entrar com o motor engrenado. Então você vai usar o freio motor na curva. A direção defensiva é essa, tá? Agora, numa situação de rodovia, é a mesma coisa, cara. Você não vai nem... dependendo da situação da rodovia, você não precisa nem entrar engrenado. Basta você... se for uma curva de velocidade, não precisa. Você pode frear antes e entrar com a velocidade que você tá mais freando antes. Sempre freando antes, não na curva. E dependendo de uma curva... vou dar um exemplo. Romeiros, lá em São Paulo. Estrada dos Romeiros, tem aquelas curvinhas gostosas. Eu fiz um vídeo, inclusive eu tava com o meu irmão Ricardo, e a gente foi pra lá, eu amei o Romeiros, né? Independente do mau cheiro do rio, né? Mas é lindo aquilo ali. E é uma delícia, aquelas curvas, ali precisa se divertir. E ali, se vocês perceberem, eu tava de Himalayan, uma moto que não tem perfil de fazer curva, né? Performance e tal, mas faz curva. E se vocês perceberem, eu sempre tô fazendo a frenagem antes e engrenado. E eu consigo fazer a curva fazendo a tangente direitinho. Quem me atrapalhou nas curvas foi o Ricardo. E eu consigo fazer as curvas tangenciando direitinho. E aí, como eu tava na frente, o Rick, ele... Atrapalhando, entre aspas, tá, gente? O Rick não me atrapalhou de forma nenhuma. Mas como a gente... nós somos dois tiozões, a gente gosta de andar devagar, eu sempre viajo com o Ricardo. E a gente sempre faz rolê junto. Eu conheço já a tocada do Rick, né? E ele já conhece a minha. Então, eu sabia que ele tava ali de boa. Meu intuito não era... Deitar na curva, nem demonstrar nada. E ele tava ali de boa, devagarzinho, na meteor dele. E eu tava fazendo as curvas bem... Atacando a curva, né? Fazendo a tangente bonitinho. Porque ali é muito gostoso de fazer curva. Pista seca, tudo legal. E aí, o Rick, ele tava mais comedido ainda nas curvas. Então, quando eu chegava pertinho dele, eu tinha que frear. Então, eu usava o freio traseiro. Pra poder fazer a correção. E não o freio dianteiro. Talvez eu até tivesse usado o dianteiro. Mas eu sabia que a pista tava limpa, tava seca. E eu tenho experiência nisso. Então, o que eu vou dizer pra vocês... Numa situação dessa de uma curva em baixa velocidade, e que é curva muito fechada, tipo a dos romeiros, ali você tem que frear antes. Entrar com o motor... Com o freio motor. Porque você vai ter mais segurança. E atacar as curvas. Mas eu não vou ficar dando dica aqui de performance. Até porque eu não sou especialista nisso. Eu não tenho nenhuma aptidão pra fazer isso. E nem quero. A minha dica pra vocês é que... Pratiquem a direção defensiva no dia a dia. E na direção defensiva, freia antes da curva. Antes da curva. Você viu a curva? Você tá em alta velocidade, dependendo da situação. Depende da situação. Mesmo que você esteja numa rodovia, e você tá enxergando numa curva que é muito fechada, você vai entender que você tá na velocidade assim. Você não ir direto, cara. Se você for direto, é terror. Então, dá uma reduzida. Freia antes. Ninguém aqui é piloto. O problema das pessoas quando sofrem acidente de moto é porque aquela vibe de você tá na velocidade, de você se achar o piloto, é esse o problema. É isso que faz as pessoas se acidentarem numa viagem, ou até mesmo na cidade. É o ímpeto de se achar mais esperto do que a própria situação ou a moto. Se achar capaz de algo que não é. Então, eu sempre dou essa dica. Freia antes da curva. Não freia na curva porque a curva pode estar com algum detrito, pode estar suja. Pode ter óleo. Se tiver óleo, amiguinho, já foi. Óleo na pista é chão. Acabou a brincadeira. E se você fizer uma frenagem, ou com a roda traseira, ou com a roda dianteira, numa curva com óleo, já foi. Acabou. Game over. Então, não façam frenagem na curva. Direção defensiva. Direção defensiva. Sempre entrem numa curva com o freio motor. E aí depende muito de que velocidade que você está. Você não precisa entrar em segunda marcha. Se você estiver em quinta, numa velocidade ok, e numa curva de rodovia, uma curva aberta, uma curva ok. Você pode até, para você se sentir mais seguro, descer para uma quarta. Freia um pouquinho, desce para uma quarta marcha, entra engrenado, com freio motor, para você sentir a curva com mais segurança, e não a moto solta. Agora, em relação a performance, a track day, pista, eu não vou ensinar nunca nada a vocês. Eu não vou dar uma desperta aqui, querendo ensinar como teve o meu querido Robert R7. Ele ficou famoso exatamente ensinando num vídeo. E o Robert é um cara que ele aproveitou isso de uma forma muito legal. Hoje é um canal de comédia. Ele faz comédia voltada ao motociclismo. É um cara do bem, é um cara legal. E ele aprendeu que ele não tem que ensinar nada para ninguém em relação a performance. Deixa para o Durval Careca ensinar vocês, deixa para outros caras ensinarem performance a vocês. É muito cuidado quando vocês assistirem um corte ensinando qualquer coisa de performance. Muito cuidado para vocês não pensarem que é para fazer frenagem na curva e numa situação que é de cidade, de rodovia e não de pista. Pista é um ambiente controlado. Beleza? Muita atenção, gente. Um beijo, viu, Diegão? Beijo. Boa pergunta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto